Fala Dignos! Estamos aqui com o Santana Quantum GL do nosso amigo Adriano aí. Primeiramente agradecer a ele por deixar filmar a gente aí, né? Esse carro aqui é muito especial pra ele, né? Que é um carro de família, era do tio dele, né? Que acabou falecendo em 2006 e ele 15 anos depois, questão de inventário e tudo mais, conseguiu tirar ele da garagem, né? Ficou esse tempo todo sem uso e ele deu a vida de novo pra esse carro aí, que é um carro assim, survival, muita coisa original, muito bonito assim de ver também, né? E é um ano especial também do Santana, né galera? Esse 87 aqui porque é o ano de transição, a parte de fora dele já é nova, né? Totalmente diferente do 86, só que a parte interna é do 86 ainda, que depois do 88 mudou a parte interna toda, né? Então como vocês podem ver, os vidros ficam aqui, né? O vidro elétrico, igual ele falou, né? O vidro elétrico traseiro no console aqui, né? Depois muda pra porta, muita coisa diferente aqui dentro, né? E olha pra você ver como é que o carro era bem cuidado, né? Olha o volante, como é que ele tá bem rugoso ainda, né? O volante 4 bolas, muito legal, sonzinho original, né galera? Olha os bancos aqui, como tá bem conservado, né? Forro de teto, então assim, é um prazer estar mostrando isso aí pra vocês, né? Compartilhando. Essa aqui é uma 1.8, né galera? Nessa época não tinha 2.0 ainda, né? Completo, ar-condicionado, direção hidráulica, então assim, carro sensacional, né? As rodas, né? Que a gente chama de snowflake também. Então a gente vai mostrar pra vocês umas imagens aí de como que o carro tava quando ele resgatou, né? Parabenizar ele aí por esse projeto, que resgatou também um pouquinho da memória da família dele, né? Do tio dele, né? Então fica aqui esse agradecimento pra ele, né? Adriano e seu tio, né? E esse carro aqui, galera, por incrível que pareça, 220 mil quilômetros. Olha lá no painel. 220 mil quilômetros, né? Como ele me disse aqui, o tio dele tinha uma fazenda pelo Leopoldo, então ele ia direto, carro de muita estrada, então... Apesar de tudo isso, mostrar pra vocês, galera, que é possível você ter um carro conservado, que tem uma quilometragem alta, galera. Basta vocês cuidar, né? Ter um zelo maior com o carro e curtir o carro, né, galera? Como muitas pessoas dizem aí, carro parado não faz história. Então, é... Se você usar com cuidado, carinho, atenção, né? Cuidado do carro, zelar por ele, ele vai ficar nessas condições, né? Então, olha só pra você ver. O carro que andou muito e tá praticamente novo, galera. A gente sentou aqui no banco traseiro. Bruno pode falar aí a sensação de um carro zero mesmo. Então, é... A gente vai mostrar pra vocês o porta-malas, o motor dele aí. Aí, beleza. Tem uma capa aí de cobertura do carro que eu usei na exposição, mas o que é que é legal nela pra mostrar pra vocês? Primeiro, né? A cobertura tá perfeita, então você consegue... Destravar legal. ...quela cobertinha perfeita. E uma coisa que é legal nela é o seguinte. O tio usou o carro a vida inteira, muito boa parte da vida dele, ele ia com a minha tia, com a irmã da minha mãe, pra fazenda em Pedro Leopoldo. E voltava. Então, ele usou a vida inteira que ele teve esse carro, essa cobertura. Quando você levanta, então, embaixo, é zero plano. Caraca, velho. Olha a qualidade do carpete embaixo. Bem falecido com o paracete lá, ó. É mesmo? É um agulhado, uma qualidade que tá assim. Nossa, tá absurdamente novo, cara. Que isso. Quando eu peguei o carro, curiosidades legais, né? Nos dois bolsões laterais aqui, o tio era meio maluco. E ele faleceu, infelizmente, ele morava ali no Rio Grande do Norte. Ele faleceu andando um sábado de manhã, na de Rio Vargas, teve um infarto culminante e morreu. Tinha um sábio nesse banho grande. E infelizmente, ele foi embora sim. Caramba. Então, meu irmão, quando foi lá, que é afiliado dele, quando foi lá, três semanas depois, pra olhar as coisas, era um sábado de manhã e tava indo pra fazenda. E minha tia travou, não mexeu em nada. Meu irmão foi no carro. Sabe aquele cesto, você encontra no Mercado Central, de palha, quadradão, assim, alto? O porta-mato tava com todos os cestos aqui dentro, com tudo arrumado. Porque ele saiu pra resolver umas coisas e ia voltar e ia pro sítio, pra fazenda. Então, ficou tudo aguardado. E os dois bolsões, quando eu abri, tinha umas três, quatro correntes dentadas, do ar e do carro, do motor. Tinha antena. Eu coloquei uma preta no funcionamento. Tinha uma prata velha, tinha uma preta daquela ali mecânica. Tinha duas antenas. E tinha uma pancada de coisa guardada. Uma coisa que é legal, que ela tem, né? A cobertura do porta-mala, você tem. Isso aqui, e tem um rolete que rola aqui dentro, né? Isso aqui é um rolete. Essas peças são roletes aqui dentro. Tem uma caixinha lá em casa, tem uns oito roletes, sabe? Que logo, tô originário, só que vai. Na caixinha da Volkswagen. Ele já tinha uns toques de rolete, porque ele podia dar algum pau. Ele mesmo pegava, trocava e arrumava. Caramba. Legal demais. É bem legal. Algumas coisinhas. Se vocês olharem lá no YouTube, no Vroom, eu falo... É um programa de nove minutos, onde eu conto a história todinha. Mostro a foto deles. Mostro a foto do meu tia Heitor, da tia Maneciana. Eu conto a história. Tem um fator legal, né? Eles não tiveram um filho na vida. Então, algo que vocês demonstrarem que é bem interessante é o banco traseiro. O banco de Heitor, quando eu peguei, eu tive que trabalhar um pouco em espuma do banco do motorista e tive que trabalhar um pouco na espuma do banco do passageiro, porque era onde o meu time tinha andado muito o carro. Mas troquei uma parte de espuma e refiz, graças ao meu Deus, só a banana, que é preta, que tava com rasgadinho. O tecido fantasia central. A lateralzinha. Isso. Eu trabalhei muito tempo montadora, a gente chama de fantasia e banana, né? A banana lateral que tava desgastada. Então, ela é fácil arrumar a preta, né? A fantasia quadriculada tava perfeita. Graças a Deus, porque é difícil arrumar. Mas o mais legal, abram a porta traseira e assentem o banco. Eles não tinham filho. O banco traseiro é zerado, a espuma é firme, porque pouca gente andava ali atrás. Então, é muito legal. E por falar em desenho, eu faço quadros, tá, gente? Por encomenda. Se você quer um desenho do seu carro na parede da sua casa, entre em contato comigo. No caso aqui, eu fiz essa parati maravilhosa. Entra em contato comigo, tá aí o número do meu WhatsApp. A gente fecha um valor bem acessível, bem bacana, tá? Tem aí o desenho do carro na sua casa, beleza? É, nunca tinha visto. É no meio, viu, traseiro. Novinho, né? Nossa, velho. Que isso? É duro demais o banco. É durinho pra caramba, né? Cacetada, velho. Mal usado. É. Olha aqui, Bruno, ó. O vidro elétrico dela. O traseiro, o acesso pro passageiro de trás é ir no console. Que legal, cara. É, mas tem um charme. Mas eu te falo que tem carro moderno que manteve isso. Pra fazer um painel de porta único. Porque o vidro elétrico não tá aqui. Então, o vidro elétrico fica lá. Não se preocupe. E custa bem dinheiro, né? Não se preocupe. Tá bem discurso ainda. É, tá bem rugadinho com textura. Tá liso. Nossa, animal, cara. Semana, duas semanas atrás, o trambulador dela me deixou na mão. Mais natural, depois dessa quilometragem. E não tinha se trocado. Aí troquei o trambulador e troquei o embreagem. Cara, é igual o caso, né? Tem que dar manutenção. Tem, tem jeito não. Tem jeito não, é. Aí, galera. Essa história também saiu lá no estado de Minas, aqui, no Vrum. Né? Que ele conta com um pouco mais de detalhes aí, né? Aqui tá ele aqui, nosso amigo aqui, ó. Então, se vocês quiserem conferir, também tá aí. Um carro aí que capa de jornal também. Aí. Trava, na época que vinha, né? É vida elétrica, trava elétrica. E uma época diferente, né? Que você não tinha um trabalho tão forte, assim, de produção, né? O carro vinha com cuidado de fábrica, mas o painel de porta era único. Pro vidro manual e pro vidro elétrico. Só colocava um tampão original da Vox de volta. Depois, isso era, ficou inconcebível, né? Você tinha um painel pra carro com vidro elétrico e centro elétrico. O processo aqui é muito mais de facilitação industrial, né? Você tem só um painel de porta e administra da forma que for. E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal Eram os tios que a gente convivia muito com eles Na mesma época, eu morava na Faça do Papa Na Praça do Tocampos Minha avó vendeu a casa para construir um prédio Aí os filhos se separaram para morar com os irmãos mais velhos Minha mãe morou com eles um bom tempo Então um avô, um tio que a gente chamava de voinha e voinha Era meio que avós, era muito legal Eu tenho um carrinho que está lá em casa guardado Que eu até mostro a matéria Que é um Mac Carrinho esportivo Da cor dela Que era o carro que eu sempre ia na casa deles Eles dava para eu poder brincar Eu brincava um carrinho Então tem uma embalagem emocional muito forte Nossa, muito legal E esse carro, você precisou fazer nada? Ela ficava na garagem fechada, né? Se você pegar e olhar Ela tem marca E eu não vou tirar a marca Se você olhar o que eu chamo de a soleira lateral ali Abaixo da porta Ela tem muita marca de pedrinha Eu não vou pintar Não, o estado geral dela também Eu não vou pintar, eu não vou mexer Se tivesse uma coisa assim muito fora Tem uma coisa que me incomoda Que é uma machuca a gente tem no bico do capô Mas ele é chapa dupla Tem que arrumar um martelinho muito ninja para arrumar Porque ele não tem uma sensibilidade ali Para poder fazer o trabalho do martelinho O Edgar, que é um amigo nosso Daquele do GS Convencível Franco ali É vizinho meu do Buritiza Ele fala Adriano, o meu martelinho consegue arrumar aquilo ali Se tem uma coisa que eu olho para o carro E você sabe quando eu olho para o carro E só uma amassadinha aparece Sim, sim Eu sei bem como é Alguma bela hora a gente arruma ele Sim, sim Pô, animal Não esquece de deixar o like, comentário Curtir e compartilhar aí E tamo junto aí Dignidade já E aí E aí E aí